Aqui ó, que é o que que é aqui? Que é Tijucas do Sul, né? Passei? Passei uma última pedagem aqui, né? Antes de descer a serra. Nossa, tô com tanto frio que chega a tremer tudo. Tudo trancado. Diz que tá encasacado de calça e... Olha o Matheus, ó. Esse aí é o famoso Matheus. Várias correrias no Vander, esse doido, né? Ai, tá frio aí porque eu tô bem de calça e cogerada, né? Temos aí trancadinho, os dentes não acertam. Parece que vai demorar, né? Vou dar o carguinho do Matheus. O fogo tá grande, né? Meu Deus. Eu ia pular as rodas, mas tá muito frio. Eu não sei se não vou pular. Não ia dormir. Tá frio demais. Né, Matheus? É o mais certo. Porque tu abaixo da cabeça. É o mais certo. É? É doido. Olha a galera encostando pra dormir. Não tem o que fazer. Vamos aí, tá frio. É, rapaziada. É complicado. Ai, ai, ai. Temos que parar na fila ainda. Faz quase uma hora já. E aí, quando o cara atrasa a carga, por causa de fila, assim, acidente, por causa do que nem aconteceu comigo lá, aquela viagem dos pneus lá, de estourar pneu. E aí, muita gente critica e fala mal do cara sem saber os motivos, às vezes, né? Sem saber o porquê atrasou. Tipo, ó, agora já é 10 horas. Deixa eu sair daqui até uma meia-noite e eu ainda consigo chegar cedo lá. Eu consigo chegar umas 7 horas, por aí. Ainda tá de boa. Deixa eu sair mais de meia-noite aqui. Até sair. A fila é lá na serra. A fila é lá na serra da Santa, lá. E aqui nós temos... Não chegamos nem nos guardos, ali. Daqui lá na serra ainda dá... Dá uns 20km por aí, quase. Daí, uma fila desse tamanho. Nossa, até liberar tudo isso aí vai demorar pra caramba. E aí... O cara atrasa o horário. E daí muita gente critica. Critica e fala que o cara é soltar por mídia e é modinha. Que não é ruim de pressão. Tava vindo de uma pisadinha boa ali, 95, 100. Pra adiantar, né? Mas daí dá umas coisas dessa. Não é culpa do cara, né? Não é culpa do cara. Daí tem muita gente aí que acha que é o cara. Que não entende. Daí sempre o sarrafo, cara. Falar mal. Ai, mas não é fácil. Temos aí pra... Não tem o que fazer, né? O negócio é esperar. Esperar, esperar, esperar. Acho que eu vou até deitar um pouquinho. Pegar a coberta e... Oh, tá pra dormir. Ai, ai, ai. Não é fácil. Mas é a vida. Liberou, liberou. Temos aí arrochando. Sei lá quem é esse doido aí. Sei que é top o caminhãozinho dele. Agora fodeu com a mina, hein? Ai, cara. E a suela, né? Feiozinho aqui também, ó. Tinhosa, hein? Atapaioso. Ai, ai, ai. Tudo louco. Libera, libera que eu pereci. E a roxana. Ai, vai dar tudo certo, hein? Chega lá umas 7 horas da manhã, né? A boda chegando até umas 7, 8 horas. Tá bom demais. Que Deus, vamos lá só pra me descarregar? Vai dar boa, vai dar boa. Meu Deus, hein? Deu até pra dormir um bodinho na fila. Você tá doido, moço. Vou botar pra podar aqui pra ver se dá. Vou botar pra podar. Quem é que consegue podar? Por favor. A pezinha tá nervosa. Vai lá de piso. Vai atrasar o horário do piso, eu disse. Aí, ó. A triguinha é toque, ó. Vai dar oito. Ó. O Vemzinho, que tá do meu lado, lá carregando. Você não esquece o nome desse tinhoso aqui. Ah, ele tinha me dado um podaço lá atrás. Lá, onde é que foi, cara? Foi antes de subir a Serra do Azeite. Tem um podaço que me deixou parar. Tem um podaço que tava na fila ali também. Eu passei ele aqui agora. Agora vamos acelerar juntos. Ah, por favor, né? Nossa, essa carreta aqui é louca. Prediger, Prediger. Sei lá como é que é que fala. Prediger. Ai, bora acelerar, bora, 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 bora. Se ele chegar lá e botar a carrada pro chão, ele vai voltar embora na toda. Tô louco pra ir pra casa. Nossa, tinha um acidente ali atrás agora. Um carro bateu. E tinha uns cinco carros parados na canhota, bem numa curva. Nossa, eu vim do bordando ali, olha. Só por Deus. Tinha dois carros batidos e tinha uns cinco parados. Tinha um meio que de atravessada ocupando as duas pistas quase. Ai, olha. Os caras não se cagam. Por isso, tem que ir dar umas cagadas. Depois o caminhoneiro que é louco. Vamos, olha. Vamos, olha. Só o caras vinte, velho. Deixa que ele ir. Mano, você olha o tamanho dessa luva, cara. O celular parece um vagalume, velho. Tá gigante. Vou trocar de celular, gente. Só obrigada. Olha lá, velho. Uh! Tu é doido, cara. Tá bem grandona. Chegando aqui no... No gravataí, velho. No Ceará. Mais uma meia horinha ali. 40 minutos, tá no Ceará. Só tô descarrego. Vou ver se consigo fazer uma cena depois com aquela lua daquele tamanho. Não, acho que amanhecer. Olha lá. Uh! Ai! Sai cachorro! Rapaziada, olha só o nível do frio. Tu é louco. Tá uns 4 graus, gente. Pra ser terra de areia. Ainda boa chegar ali amanhã em sete e meia, ali no Ceará. E tudo certo. Aí tá muito frio, cara. Muito, 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 muito ali. Tô enrolado na coberta. Botei o travesseiro no meio das pernas pra ficar bem quentinho. Que o frio é mundo. Meu Deus. Tu é doido, cara. Nunca me disse. Meu ar quente tá funcionando. Mas não tá funcionando pros pés. Daí entra um vento gelado, não sei por onde. Olha, meus pés tão congelados. Nem tô sentindo mais meus pés. Tu é doido. Ai, ai, ai. Tem uma roxana. Só pra chegar lá e botar pra dormir. Beleza, gurizada. As fiosas do Porto Alegre é o palco. O box ainda tá fechado. Tem uma encostadinha. Tem um tio desamarrando ele já. Tem um tio desamarra. Descarrega. Aí dá ele pra casa. Ai, a alma aí tá frio. Tu é doido. Tudo certo. Acidente? Acidente? Que acidente? Tô gravando e gravando. Vou tá no canal, no YouTube. Vamos ver se conseguiu dormir um soninho. Tem umas 10. Pra rapaziada. É isso aí. Valeu aí. Já deixa o seu... Seu like, se inscreve e ativa o sininho. Vamos nessa aí. A partir de amanhã estaremos offline. Já tá em casa de voo aí. Tchau. Tchau. Tchau.